Olá, família Rede Vida! O Salmo 62 ensina que a graça divina é mais preciosa do que a vida. Uma lição importante é caminhar confiante na misericórdia de Deus, porque sempre será difícil entender os desígnios de Deus, seu amor tão grande, tão forte, tão intenso. A única maneira de superar o medo interior é descobrindo a ação do Espírito Santo. Tantas vezes a gente se sente inseguro, frágil, com muitas dúvidas. A mensagem de Isaías recomenda nada de medo, porque o Senhor diz que vem em nosso auxílio. Paulo aos Romanos alerta que todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Quando se tem medo, a melhor alternativa é despertar na fé para plena confiança em Deus, que será sempre toda bondade para mim. Quando a tempestade agitou o barco dos apóstolos, Lucas relata a pergunta feita por Jesus. Onde está a vossa fé? A tempestade, que nos causa medo hoje, também pede nossa resposta, a pergunta de Cristo aos seus discípulos. Mariana Monteiro, para a Rede Vida.